Sérgio, como é que vem a equipe do Fluminense dentro do Colorado hoje, num jogo que vocês precisam vencer, claro, né? Pra continuar vivo na competição, que é bem concorrido aqui em 50 anos. É, 50 anos também concorrido e, na verdade, as duas equipes têm que vencer, né? Cada uma dá um ponto cada uma. Mas nós viemos pra isso, pra fazer o nosso máximo de esforço e viemos pra resolver o máximo possível, pra ganhar o jogo. Geralmente é 100%. Tá certo. Valeu, Sérgio. Obrigado por assistir.